Não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra ela Que um lance é um lance Nossa paixão foi muito curta Vixe, eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filha da Xinga minha mãe, vai ganhar multa Não vai ter seu homem, nem pedido de desculpa Chama, doce iludio, doce apegou, eu levo a culpa Vida é mulher que me aparece, onze é maluco Ai, 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 que mina pervença Vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina pervença Vou botar tudo na tcheca Ai, 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 a bevença Vou botar tudo na tcheca Não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra ela Que um lance é um lance, nossa paixão foi muito curta Vixe, eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filha da Xinga minha mãe, vai ganhar multa Não vai ter seu homem, nem pedido de desculpa Chama, doce iludio, doce apegou, eu levo a culpa Vida é mulher que me aparece, onze é maluco Ai, 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 que mina pervença Vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina pervença Vou botar tudo na tcheca Ai, 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 a bevença Vou botar tudo na tcheca Meu parceiro Tiago em C3 Jeff e C3, tamo junto Chama, isso é bondido, gato, preto Furacão C3, alô Lucas 5, tamo junto e misturado Ui, até bom, olha isso daí Isso é fruta, e essas bananas Ui, até bom, olha isso daí Tchau, tchau.